Atenção, partida para o clássico Brigada Militar, é o sétimo da programação. Quick Heart é quem toma a ponta, saiu com um corpo de vantagem para Curain, correndo em segundo, Sargento Mor, correndo em terceiro, a uma cabeça, Desejado Zuka, a um corpo, Belami, a dois corpos, Viena Del Sur. Vão contorando a curva do Paddock com Quick Heart, mantendo uma paleta de vantagem para Curain, terceiro colocado por dentro, vai sendo o Viena Del Sur, atacado agora pelo Desejado Zuka, em quinto, Sargento Mor, em último, Belami, apenas 1.200 para o espelho, agora soltou-se na ponta, Curain, tirou um, dois corpos de vantagem para número um do Quick Heart, correndo em segundo, Desejado Zuka, passa para terceiro, em quarto, Viena Del Sur, em quinto, Sargento Mor, em último, Belami, apenas 1.000 para o vencedor, e o dois de Curain segue comandando as ações, dois e três corpos de vantagem para Quick Heart, que vai sendo atacado pelo Desejado Zuka, lá por fora vai forçando a quarta colocação, o Sargento Mor, deixando em quinto, Viena Del Sur, em último, Belami, apenas 800 metros até o disco de chegada, e o ponteiro, o Curain, Desejado Zuka, passa para segundo, terceiro, Quick Heart, em quarto, tocado, empurrado, tentando uma aproximação, o Sargento Mor, em quinto, Viena Del Sur, em último, Belami, são apenas 600 para o disco, o ponteiro, o Curain, já vai sendo atacado pelo favorito, Quick Heart, melhora da retaguarda também, o Sargento Mor, em conjunto com ele, Desejado Zuka, apenas 550 para o vencedor, e o Quick Heart já tomou a ponta, a vantagem de um corpo, apanhando na canhota, em segundo, o Sargento Mor, em terceiro, lá por dentro, boa passagem para Desejado Zuka, 350 para o disco, e o cara branca, número 1, Quick Heart, tem a ponta, atacado, apanhando bastante, o número 4, de Sargento Mor, apanha também o Quick Heart, se defende, insiste o Sargento Mor, mas o Quick Heart vai se defendendo, e vai fugindo, Quick Heart, com o número 1 na manta, condução do líder, do campeão, Claudinei Farias, tem boa folga, bem aberto, o Viena Del Sur, vem brigar pela dupla com o Sargento Mor, porque não perde mais o Quick Heart, cruzam a faixa final, segundo o Sargento Mor, terceiro, Viena Del Sur, quarto, Desejado Zuka, depois, Curaim e Bellamy. Vitória de Quick Heart, no clássico, Brigada Militar, versão 2015, ótima condução, do Claudinei Farias, preparo de Newton Pires, Estúdio Sleek, a segunda do dia. Segunda posição para Sargento Mor, atropelando aberto, o Viena Del Sur foi o terceiro, completou a quadrifeta, Desejado Zuka, número 3. Em quinto, Curaim, número 2, e encerrou o lote, Bellamy, número 8. 1, 4, 5, 3, a quadrifeta que vingou, E aí, Obrigado.